Ravel Cibis Ei, modão! Vem arrojar com Aladim! Só porque virou tua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Labe a sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Labe a sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Ela é gostosa, papai Arroja, mano Rapariga não, rapariga não, rapariga não Só porque virou tua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Labe a sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Se liga, parceiro Rapariga não Ela é... Aô, seu guarda Três horas da manhã O guarda tá me autuando Tomou minha garrafa O som foi desligando Falou que isso aqui Não é lugar de perigo Ou você vai embora Ou então tá preso Isso que está acontecendo É uma recaída Calma e mexe Me prender, prenda aquela bandida Sem o som até que eu consigo ficar Mas só paro de beber Quando ela voltar Ô, seu guarda Tira essa farta E vem beber comigo Puxa minha ficha E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vem te matar Um amor mal resolvido Ô, seu guarda Tira essa farta E vem beber comigo Puxa minha ficha E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido Ei, modão Vem arrochar com o Aladim Alô, patrão, Rogerinho É lixo, produções Isso que está acontecendo Isso que está acontecendo É uma recaída Ao invasão Ao invés de me prender O seu guarda O seu guarda Tira essa ficha E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido O seu guarda Tira essa farta E vem beber comigo Puxa minha ficha E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido Sai dessa vida, parceiro Mais uma composição do Aladim Escuta aí, viu? Isso é mais pura verdade Amigo Isso não vai resolver Secar um litro de uísque Tentando esquecer Se ela não te quer mais Para de se humilhar Põe outra no lugar Quer o melhor remédio Pra essa dor passar Você vive por aí jogado Mostrando fraqueza pra ela Custando indireta Custando indireta Chamou no Instagram E ela rindo com as amigas dela Sai dessa vida, parceiro Bebendo o dia inteiro Sofrendo apaixonado E ela curtindo E ela curtindo o novo namorado Sai dessa vida, parceiro Só no uísque com gelo Tá se matando à toa Enquanto cê sofre E mandando mensagem Ela tá de boa Ei, parceiro Sai dessa vida, irmão Vem arrochar com Aladim Você vive por aí Se vive por aí jogado Mostrando fraqueza pra ela Custando indireta Chamou no Instagram E ela rindo com as amigas dela Sai dessa vida, parceiro Bebendo o dia inteiro Sofrendo apaixonado E ela curtindo o novo namorado Sai dessa vida, parceiro Só no uísque com gelo Tá se matando à toa Enquanto cê sofre E mandando mensagem Sai dessa vida, parceiro Bebendo o dia inteiro Sofrendo apaixonado Sofrendo apaixonado E ela curtindo o novo namorado Sai dessa vida, parceiro Só no uísque com gelo Tá se matando à toa Enquanto cê sofre E mandando mensagem Ela tá de boa Ela tá de boa Chama do Leva Chama do Leva Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra tua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer vem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra tua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer vem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Ei 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 Ravel Cintez A nossa casa O que me chama a atenção É a cama e o telefone Ou entra Ou toca E essa angústia me mata Espera me maltratar A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro As cenas chamou E o filme o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumi surrepentindo Chora que vem do menino Sou um homem acuado Uma viagem feita Sumi surrepentindo Chora que vem do menino Sou um homem acuado Soube por alguém Que você já tem um novo namorado Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor 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 Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Fiquei esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro As cenas chamou E o filme o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumi surrepentindo Chora que vem do menino Sou um homem acuado Uma viagem feita Sumi surrepentindo Chora que vem do menino Sou um homem acuado Sou vi por alguém Que você já tem um novo namorado Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Senhora cartomante Devolvo o que eu te paguei Eu juro que acreditei Que ela fosse voltar Senhora cartomante Senhora cartomante Estava escrito no panfleto Que desvendava os segredos Mas leu errado a minha mão Você falhou na previsão Você falhou na previsão Olha aí nos luz e os cartas de tarot A localização do meu amor Será que no caminho ela se perdeu Não foi tudo mentira Foi tudo mentira O que você me prometeu Olha aí de novo a bola de cristal E se nesse mundo existe outra igual Mas a simpatia me deu a resposta Você jurou pra mim Que ela voltava em vinte e quatro horas Em nome de Alice Produções Senhora cartomante Devolvo o que eu te paguei Eu juro que acreditei Que ela fosse voltar Senhora cartomante Estava escrito no panfleto Que desvendava os segredos Mas leu errado a minha mão Você falhou na previsão Olha aí nos luz e os cartas de tarot A localização do meu amor Será que no caminho ela se perdeu Ou foi tudo mentira O que você me prometeu Olha aí de novo a bola de cristal E se nesse mundo existe outra igual Mas a simpatia me deu a resposta Você jurou pra mim Você jurou pra mim Que ela voltava em vinte e quatro horas Olha aí nos luz e os cartas de tarot A localização do meu amor Será que no caminho ela se perdeu Ou foi tudo mentira o que você me prometeu Olha aí de novo a bola de cristal E se nesse mundo existe outra igual Mas a simpatia me deu a resposta Você jurou pra mim Que ela voltava em vinte e quatro horas Você jurou pra mim Que ela voltava em vinte e quatro horas Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Hoje só quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando Com o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Essa borda tocando Eu me acabo na briga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Eita Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Tá tudo terminado Hoje só quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando Com o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Essa borda tocando Eu me acabo na briga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Essa borda tocando Eu me acabo na briga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Ei, chama a mãe Vem arrochar com a latim Arrocha, vai E alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Fui na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar um coração é um caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados já no terror Cê deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão E ô, 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 ô Não quero advogado Quero reje, me fechado Com você, amor Nós somos condenados E rependo esse pecado Ô, 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 ô Não quero advogado Quero reje, me fechado Com você, amor Nós somos condenados E rependo esse pecado Rebondido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão E o telefone do sucesso é 7591275417 Aô, Rogerinho Elite Produções Batonho Andrade E alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Fui na delegacia Fui na delegacia E o polícia disse que seu caso Não tem solução Roubar um coração É um caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Já doério Você deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão E o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Desci meu coração Eterno prisioneiro Na paixão Eita E o telefone do sucesso é 7591275417 A honra de anil Elis de Produções Agora Toninho Andrade Ravel C.T.S Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Te ilude, te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim E quando vejo Já tô ouvindo os contas doido Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera Despeço e prejuízo Hoje eu acordei com o pé direito Vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saideira E mentira E na primeira esquina Já bateu saudade Pro dono do bar Não é novidade Carência covarde Já vem tocar no nome dela Outra vez E quando eu vejo Já tô ouvindo os contas doido Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera Despeço e prejuízo E quando eu vejo Já tô ouvindo os contas doido Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera Despeço e prejuízo A rocha do Lima Ei verão Vem a rocha do baladinho Um beijo pra galera Da ilha de Taparica Grande beijo Cabo Sul Hoje eu acordei com o pé direito Vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saideira E mentira E na primeira esquina Já bateu saudade Pro dono do bar Não é novidade Carência covarde Já vem tocar no nome dela Outra vez E quando eu vejo Já tô ouvindo os contas doido Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera Despeço e prejuízo E quando eu vejo Já tô ouvindo os contas doido Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera Despeço e prejuízo Como isso tá valendo Já troquei o chip do meu celular Mandeirei na bebida Mudei meu status de vez Que é pra gente ficar Repertório do carro também Tem as que sem gostar de cantar Espero que você também mude Por nós se é pra gente ficar Sempre a gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Como isso tá valendo Já troquei o chip do meu celular Manderei na bebida Mudei meu status de vez Que é pra gente ficar Repertório do carro também Tem as que sem gostar de cantar Espero que você também mude Por nós se é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Mais uma boladinha Eu apaguei as nossas fotos No meu celular Troquei de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Desfim de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte que já tem Outra no teu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe Por saber Que tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Que nos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressar Eu apaguei as nossas fotos No meu celular Troquei de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está vendo Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Desfim de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte que já tem Outra no teu lugar Mulher bandida Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe Por saber Que tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressar Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressar E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te falar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou Ela errou de não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É como ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez sombra de você Se Deus fez sombra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Arruagem E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É como ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez sombra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez sombra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Arruagem E toda vez que você me disser Oi Vou responder somente oi Com meu peito gritando Te amo Arruagem Entre ser o seu amigo E não ser nada Eu prefiro ser Nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Da tua boca E não poder Vou deixar lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém Por alguém Por alguém Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Se quer só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Vou responder somente oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou E me contar que se apaixonou Por alguém Por alguém Por alguém Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Se quer só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Vou responder somente oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder somente oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Sucesso do Alatini Veja minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido E vem me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger E perdeu o pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute que vou te dizer Você bate e maltratar Eu faço o que ela quer fazer Veja minha boca Eu entrego todo Ela faz de tudo Ela faz de tudo pra me agradar Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido E vem me procurar Que eu já sei o que dizer Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger E perdeu o pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute que vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer E perdeu o pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute que vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Eu faço o que ela quer fazer Essa flecha Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais queira ouvir Da tua boca a palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Um beijo pra toda galera da linha verde E todas as praias Se sabe eu nunca fui De me desculpar Sou orgulhoso Mas por esse amor Eu prometo mudar E as minhas verdades Você vai ter que aceitar Se você deixar a porta aberta Eu prometo ficar Cometi erros Que você adora repetir Só pra lembrar O quanto eu te fiz Infeliz Assuma a culpa Eu prometo mudar Mundo a sentença Que você declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais queira ouvir Da tua boca a palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais queira ouvir Da tua boca a palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Ei, tia mudou, vem Cometi erros Que você adora repetir Só pra lembrar O quanto eu te fiz Infeliz Assuma a culpa Eu prometo mudar Cumpra a sentença Que você declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais queira ouvir Da tua boca a palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais queira ouvir Da tua boca a palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Vem arrochar com a latinte Não vou virar a parte O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Pois se eu ligar Eu vou querer te ver E se eu te ver Eu vou querer voltar E se eu voltar Eu sei que a gente Pode resolver na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave Copa e vai querer ficar E vai querer entrar Para com esse vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar E se eu ligar Eu vou querer te ver E se eu te ver Eu vou querer voltar E se eu voltar Eu sei que a gente Pode resolver na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave Copa e vai querer ficar E vai querer entrar Para com esse vai e volta Eu sei bem que tem a chave 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 Eu sei bem que tem a chave